Alexandre, XRE300 Esse vídeo é em reação ao lançamento da atualização da XRE300 Foi lançado o modelo 2019 pela Honda nesta sexta-feira dia 19 Aí quero deixar a indicação do canal do Seco Melo, que é o Moto Rede O Seco Melo esteve lá no evento e pôde constatar de perto Esse novo modelo da XRE300 De cara, eu achei ela bonita Você olhando ela de frente, show de bola Aí diminuíram o tamanho do bico Ele é vazado, é igual, muito parecido com a da XRE 190 Só não achei esse bico muito bonito olhando de lado Fica meio estranho, mas porque a gente está acostumado Com esse bicão aqui da XRE Ela é bicuda Mas é questão de costume E aí um destaque mesmo são as luzes em LED Não só a luz traseira, não só as setas Que ficaram mais fininhas, mais modernas, né? Tanta gente queria ir Agora o farol de LED Farol alto, farol baixo Aquele mesmo farol bonito da CB500X, né? Da linha 500 Não sei se é... Acredito que é exatamente o mesmo farol Ficou show de bola, cara Tem muitas pessoas que não gostaram Torceram o nariz Mas é o costume, né? Você está acostumado com o estilo Aí muda um pouquinho O pessoal tira um pouquinho, né? Mas eu gostei Aí falamos do bico Falamos do farol e das luzes de LED Ela mudou também todas as carenagens As carenagens são todas diferentes A moto ficou bem legal Tem também a alça A alça do Garupa Aquela que ele coloca a mão lá atrás Ali agora ela é feita em resinado E com isso a moto ficou também mais leve Aí ela é mais leve Fica melhor pra você Manusear ela no trânsito A suspensão continua a mesma Sim, aí aumentaram o tamanho do paralama dianteiro Porque Esse paralama aqui desse modelo é muito pequeno Aí na chuva A água sai pela frente e volta e bate no farol Com esse novo Com certeza isso está resolvido O motor é o mesmo Ou seja, do motor 2016 pra cima Não tem mais bronca, né? De quebra do motor Então Eles mantiveram um motor Que é muito forte O motor é muito bom Muito esperto E a concorrência aí Não tem um motor que seja tão esperto E tão econômico feito esse Por exemplo Você tem a Vest A Vest O motor é mais esperto do que esse Mas É beberrão Comparado Na mesma tocada, né? Na mesma puxada que você Fizer na XRE Fizer na Vest A Vest bebe bem mais Porém a Vest é bem mais potente, né? São mais de 40 cavalos Outro detalhe na nova XRE É que todas são ABS E não mais Tem a opção de Não ter freio Com ABS Como também Foi abolido O C-ABS, né? Agora ela é pura É ABS E as duas rodas São independentes O ABS atua nas duas rodas Aí, meu amigo Puxou de bola Eu gostei da nova XRE 300 Agora vamos ver Os preços, né? Mais um detalhe Desse lançamento É que A Honda prometeu Ainda agora Em 2018 Está à venda Já está disponível Vai deixar disponível Para você comprar Eu acredito que Devido ao farol de LED Vai ficar mais cara Mas Se ela mantiver o preço Meu amigo Vai vender Feito água no deserto Vai ser show de bola Mas Como estamos no Brasil, né? Que a gente Que a gente espera Que venha mais caro E Não vai vender tanto assim Valeu Fui Que venha mais caro 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 E aí